Aí, galerinha! Tudo bem? Hoje a gente vai gravar Planta vs Zumbi 2, mas não é o 1, não é? É isso aí, galerinha! Planta vs Zumbi 2! A gente vai jogar aí o desafio de proteção do jardim. Então acompanha aí, vai ser bem bacana. A gente trouxe esse mesmo episódio no Planta vs Zumbi 1 e a gente vai trazer agora no Planta vs Zumbi 2 pra vocês aí um pouquinho mais aí de cada personagem. Papai agora vai de carnívoro e o Pedro vai de citrinador. Então, vamos pro jogo, vamos ver se dá certo. Vamos ver se a gente consegue aí proteger o jardim com esses dois personagens. Eu tô escutando barulho de giração. Olha, vai vir igual a vinte de gelo e um de giração bonito, tá vendo? Olha, ele tá mole! Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue... A gente vai tentar fazer o máximo de esforço pra proteger o jardim. Não tomar nenhum dano, mas acontece de tomar dano principalmente nas ordens dos chatões. Mas no modo desse a gente consegue viver a ter que viver 10 rodadas. E aí sim a gente vai conseguir escapar e conseguir o prêmio total desse modo de jogo. Existem outros modos do jogo que a gente vai estar trazendo nos próximos vídeos. Mas hoje esse aqui é o primeiro modo de jogo, o modo que todo mundo joga, que todo mundo conhece. Que é defender o jardim. Então aqui ó, vamos no inimigo de todos os lados, cada hora de um lado, na verdade. Ele geralmente tem 1, 2 ou 3 pontos de respaldo. Olha, eu tô vendo aqui o zumbi. Tentar atacar o jardim. O objetivo do zumbi é destruir totalmente aquele jardim que a gente mora depois de novo. Então o nosso objetivo é de me pedir que eles façam isso e retornar eles. Olha, tá vindo ali ó, a gente tá marcando ali ó. Nossa, acho que só tem que a primeira orda vem só de um lugar. O Pedro já tá indo pra dentro dele, tem cuidado porque eu acho que tem bicho já atrás de você. Tem que ter cuidado também pra matar de frente. Porque se o bicho ficar de coste pra mim, ó, eu vou embolir. Eu fico entendido sem poder atacar. Isso é bom contra inimigos muito fortes. Mas contra inimigos fracos não vale a pena. Vamos voltar pra perto do jardim. Porque um está longe, pode vir do outro lado e a gente não vai estar perto pra defender. Então, ó, a orda 1 foi sem dificuldade nenhuma. Não veio muito... Na orda 2. O Pedro tá aí com esse treinador, se divertindo, vai rolando pelo mapa. Pelo céu, eu te mostrei pra vocês até como é o super dele. Vamos lá, Pedro, simbora! Opa! 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 Uma coisa que tá bem interessante desse jogo, e é ruim pra mim, porque eu gosto de jogar de Kaku, é que a inteligência artificial dos inimigos ficou muito mais esperta quanto o Kaku. Eles correm. E aí eles acabam deixando o Kaku um tempinho... Assim, o tempinho sem conseguir atacar, porque o Kaku não tem muita velocidade. Mas o Kaku tem muito dano. Mas aí até conseguir chegar no momento desse ataque, já não pode ser precioso que outros inimigos chegaram. Ó, os inimigos estão no jardim. Que os inimigos começou a seguir o Kaku pra ela. A gente chega rápido, chega rápido do que é mais fundo. É isso aí, já limpou quando dá vazio. É o que eu falei, eles podem ir mais de um ponto, uns vendedores corriguam o outro, se a gente poder perder só um lado, eles aí invadem pelo outro e começam a dar dano no jardim. Super! Consegui, com a minha froncinha. Olha as moedas! Lá tem as moedinhas, daqui a gente ganha bem. Vamos lá, vamos lá, Pedro conseguiu, ele pegou muita moedinha. E o meu não tem nada, gente. Eu não sei se o papai e o Pedro vão conseguir bem, a gente está jogando esse modo de jogo no BD2, a primeira vez, Pedro inclusive está jogando esse treinador, acho que é a primeira vez. Mas eu acho que a gente vai conseguir bem, que a gente vai conseguir até o final. Vamos lá, a primeira hora, tem tantos marcados no mapa, a gente não com ele, esse distrito deve ter algum alto. Vamos lá, vamos correr, ele já me atirando. Já foi, os alvos já foram. Consegui dinheiro aqui, consegui um zumbi e dois dinheiros. Foi, Pedro? Muito bacana, o papai teve que conseguir pegar um dinheiro ali. Três dinheiros ou um zumbi e dois dinheiros? Ainda tem um zumbi vivo, cadê ele? Vamos ficar aqui protegendo o jardim. Ela está ficando aqui do meu lado. Errei agora. E está aí! Segunda obra. Facilmente detonada. Ficou muito grande aí, porque a gente pegou, inclusive os objetivos que apareceram na fase. Eu peguei tudo sozinho. Você está jogando o modo que é proteção do jardim. Eu peguei tudo sozinho. Eles colocam novos objetivos aí no artigo. E se você cumprir, você ganha um prêmio ainda maior. Olha, tem um zumbi vivo aqui. Tem um zumbi muito baixo. Olha lá o pirata, pirata. Morreu o pirata. Isso é bacana, morreu o pirata. Não, porque tem que ter que ir estiradendo. O pirata está com os caixinados de forte. Aí é um dos melhores. Opa! Já foi. Desionamos. Vamos voltar lá para a peça do pirata. Não tem nada para usar o pirata. Não pode tirar todos esses livros que estão passando dali. O pirata já chegou aqui embaixo. Opa! Já foi do... Já foi! Já tem um inimigo batendo, hein! vamo lá! 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 Vamos lá! Não vou ver nenhum errado aqui, mas a Bela está com um pouco de equilíbrio, está com o Pedro ali, pega ele, Pedro. E aí, mais moedinhas aí, olha. Mas o prêmio vai para todo mundo, não importa quem pegue, não precisa sair correndo para pegar a premiação, o prêmio vai para todos os jogadores igualmente. Ah, não acredito. Primeira ordem, a gente tem o chefe, vamos ver, a gente está vendo só o prêmio enquanto. Aqui, não, veio um dançarino, mas a gente ganhou um dinheirinho e só veio um chefão, isso é bacana. Podem vir até três chefões. Olha, o chefão já está vindo. Vamos ver. Ele veio junto com alguns heróis. Está conseguindo, olha. Eu não estarei no mundo, a roda não ajuda, não vai ter medo. Melhor deixar ele parar. Olha. Olha, agora detona ele. Olha, tem que ter medo ali, mas não dá para ir no bruxo, é como assim, seria muito fácil. Mas ele já foi detonado ali, foi bem facinho. Só que agora, olha lá o nosso jardim. A gente se distraiu aí, matando dançarino. Vou passar pela bambos. Nossa, tem medo não é fio, olha. A bucho está pegando ele para ir para o jardim. Acho que eu mordi até o jardim. Olha, uma pirata aqui. Já foi, olha. Retornamos ali. Detornamos ali. Detornamos ali. A primeira horda ali que já tinha chefão. É a horda 5. E agora só na horda 10 vai ter chefão. Mas bem bacana. A gente ainda está com bastante vidas que a gente vai conseguir e vai ter até o final. Olha, esses vasinhos aqui a gente pode pegar plantas que ajudam a gente a criar plantas que fazem coisas diferentes. Umas jogam lógico. Outras dão muito dano em área. Outras dão dano de uma metralhadora. Um pouquinho de dano com muita quantidade. Então... Vamos lá. Está vindo uma nova horda. Na verdade, duas ali. Vejo pontos vermelhos. Então, vamos para lá. Vamos ver o problema. Morreu. Olha o pirata. Olha aqui... O que as lembrancas estado aqui. Sim, só ist andando tenho... do próximo véi.. A aqui… Isso tem Andy. Tempo vem da... Tempo. 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 Já foi? Não, tem inimigo passando Pra gente Isso aí já foi, já era O inimigo lá no jardim Batando no nosso jardim E aí, finalizamos aí a Orda 6 Muitos prêmios Tá sendo bem bacana a premiação Desse mapa Mas se todo mundo morrer, já é? Isso aí, pra que servem esses prêmios Aí vocês devem ver que o Pedro tá com esse treinador E tem um outro, esse treinador diferente O prêmio serve pra você comprar cartas do jogo E essas cartas nos bloqueando Então, esses itens que a gente coloca aqui Nós fazemos de conta Personagens novos, personagens customizados Não, personagens que limpa roupas Foram mochilas do jogo diferentes Ó, dois chefões aqui, ó Isso aqui, jogadores, uma de dois Eu já dei sorte Eu falo pra vocês Eu taquei em uma cabeça Certo, por um dos dois Engolir aqui, sem querer Dá pra engolir esse pra aqui Opa, tá vendo? Alguém foi dar um golpe Que engolir certamente minha cabeça Ó, tem um super maus ali Pega uma chama de sopa Ó, cientista Caralho é forte do celular Que a gente não consegue proteger Por onde? Eles tão chegando aqui No centro aqui Deu pressão de fura Vamos ver se essa plantinha fura a gente A plantinha não tá se cortando muito em furar não Fura aí, plantinha Eu acho que ela tá querendo só lutar Mas tá querendo mais ver Mais menor Isso, colocou um vasinho de planta Pelo menos Ela podia usar um tanto de fura Que era muito mais rápido Mas cada um tem seu estilo de jogo Eu acho que ela não tem ainda Ela que tem Mas ela não tá querendo usar Ela não sabe usar Mas tá bom Turou pra plantinha Isso já Já adiantou Que besteira Gastei aí Um tempinho precioso do mundo Que inimigo fraco Caraca, outro inimigo fraco Ele virou de costas Uma hora e veio matar Ó, vamos Vou pelo lado aqui, ó Alguém matou a gente Vamos lá Caraca, eu ia dar bocado E ele virou de costas O que que tá acontecendo? Eles tentam fugir Tentam fugir do caco Você vai dar bocado E aí você acerta logo pelas costas Logo pelas costas Para o carfinão Para a carnívoro É um inimigo Agora Você mata de uma vez O oponente Mas aí você perde Uns 3 a 4 segundos Em colina E esses 3 Eu passo muito bem Em colina Acho que enfia o cacete Destrói o seu jardim Então não é muito bom Muito bem Meus fracos Fala filho A gente tá acho que na hora é 9 Aqui Deixa eu ver Essa hora Aqui tá bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo tá aqui Você tá aí Mas eu vou ficar aqui tomando soco Melhor ficar com aquele jardim Esses aqui são fracos Então não dá para montar Tem que ir dando deles Esse aqui é vale a pena Incluir Porque ele tem uma grade Demora muito para conseguir Derrubar a grau Então quando você engole Ele já acaba Isso de uma vez Esse aqui já foi Não vem de costas Eu não quero matar você Assim que não quero engolir Vocês não estão muito apetitosos Vou tirar de frente De frente é melhor Porque você tá só mastigado Até tão engolir Mas a gente só tem agora Mais um Cadê? Mais um ali ó Olha lá o sinal Vou engolir essa caixa aqui para acabar logo A caixa aqui impede Que a gente conseguir dar dentro Já foi Detonamos aí Não tem mais um Mais um tá vindo de longe Vou mergulhar Para ganhar um pouquinho mais Para toda a cidade Mas vai ser treinador Que a gente vai conseguir detonar Já detonou Isso aí O Pedro fica ali ó Só coletando tesouros Acho que agora vai ser a hora Do chefão final A gente tá com bastante vida aí Acho que 80% a 90% Lá dentro do jardim E a gente vai conseguir detonar Pedro, o senhor tá lá no meio da cadeira Senão a gente não consegue Eu não consigo, por quê? Olha só as quatro Agora se eu for Mais um Dois gigantes de dinheiro Novamente foi bacana Não veio três chefões Mais Dois Dois dos gigantes Que vai ser bem complicado O gigante é muito forte Viu para as imagens Como é um tanque Vai de frente com ele Mas eu precisaria Que aquela planta Que eu não tá acostumado A curar Ficasse atrás Me curando Eu vou alstar Eu vou tentar Coler o alstar O alstar vale a pena Porque eu vou Estou com um Que é de trabalho Cadê um do raio? Nem chegou Aí o gigante Eu achei que vai vir Só das costas pequenas Será? Será? Não sei Eu não quero Olha, você deu o meu Aqui Tá vendo? Tá Só aqui que você tem Um matão do ele É o seu treinador Que tá peinando ele? Vamos lá então ajudar Eu vou pegar o ship passar Que vocês deixaram O ship passar Que eu vou detonar Ele você já vê O campeonato de cima Isso aí Roda e dá um especial Nele Um acho que vocês já detonaram Não, um já detonou Cadê o outro? Roda Aqui É, o outro tá vindo Lá do outro lado Esse aí eu vou tentar Ajudar um pouquinho mais estava ajudando, matando os soldos, que estavam passando por vocês. Vocês deixaram passar muitos inimigos. Vou colar nele. Ele já foi do outro lado. Tem um inimigo vivo aí, mas vai ser fácil. Já foi. Se enganar, ele não tem mais. Olha lá em cima. Vou correr lá para pegar ele, ele está fugindo. Mas não ficou muito... Opa! Opa! Fugiu do abocanhado. Mas não fugiu da mordida, caiu detonado. A gente detonou e passou todas as fases. Opa! Vou ler a caixinha dele, agora é só para ele. Agora, vou lhe explicar o que vai acontecer agora. Para a gente conseguir esses prêmios todos, a gente vai ter que conseguir escapar. Vai aparecer aí um carro voador, um trailer voador, e a gente tem que estar no lugar de pouso. É onde ele vai fazer o resgate. Para isso, a gente tem que correr... Lá do outro lado. Lá do outro lado. É lá do outro lado, eu nem estou vendo. Lá do outro lado. Aparece um símbolo no mapa. É aqui, olha. Está de pertinho. Já está matado ali. E a gente tem que conseguir isso verificar por um minuto perfeito. O símbolo não parar de vir. E agora eu estou vendo que não é mais um jardim. O que eles estão vendo agora é de um espelho para lá. Mas aqui é tão estranho, porque eles estavam fugindo para caminho por aí. E agora eles deitam tudo para dentro da caminho. Opa! Os explosivos, eu acho. Eu estou bastante tranquilo. Mas é muito bom que tem um minuto. Porque tem um minuto ali. Se fosse uma plantinha aqui em cima da vida, ela dá muito fácil. Tem um puxador aqui. A plantinha aprendeu a curar, hein? Que milagre. No final do jogo, aprendeu a curar. Opa! O inimigo está comendo. Não faz nada. Ele deixa a curar. O que está fazendo aí, coisa? Faltam três minuto só. Será que eu estava saindo ali para pegar o inimigo? Será que eu estava saindo ali para pegar o inimigo? Vai ser puxado? Eu acho que eu não fico puxado, hein? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. E olha quanto prêmio a gente ganhou. E tchau!